Aqui na capital, o local foi uma área com duas faixas bem largas Só que duas motos acabaram batendo O motociclista inclusive precisou ser levado para o hospital de trauma E o Oscar Xavier acompanhou tudo e conta pra gente, vai O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã deste sábado Uma colisão frontal entre duas motocicletas Que acabaram batendo nesse ponto aqui No encontro das ruas Melvin Jones, que vem do bairro de Mandacaru E cruza aqui com a rua professora Maria Esté Bezerra No bairro 12 Peis De acordo com informações da polícia e também do corpo de bombeiros As duas motos colidiram Um dos condutores foi ao solo Ele foi socorrido pela equipe do corpo de bombeiros E a informação que eu recebi do comandante da guarnição Que ele saiu daqui com alguns ferimentos mais conscientes Este homem identificado como Gabriel Ele foi levado ao hospital de trauma Já o outro condutor da outra moto Ele permaneceu primeiramente aqui no local Mas durante os procedimentos de socorro Ele acabou deixando o local na própria moto De acordo com informações que foram passadas pelo corpo de bombeiros A polícia militar Que coisa né Um foi embora na mesma hora na própria moto E o outro, Gabriel Marques Passou por procedimentos médicos de emergência Ele segue inclusive em observação da neurologia O quadro de saúde dele é estável E aí E aí E aí